Bom dia, meus amores, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vamos começar a fazer, então, o nosso centro de mesa para o Natal. Eu tô usando duas tábuas de pallet aqui, porque eu não tenho uma tábua só, tá? Se vocês tiverem uma tábua mais larguinha aí na casa de vocês, vocês não precisam fazer com duas. Como eu não tenho, eu vou juntar os pallets. Se você for fazer de pallet, então, é só passar uma cola aqui, juntar, e depois em cada ponta a gente vem com um pouco de sisal pra amarrar, tá? Eu vou fazer aqui e eu já mostro pra vocês. Pronto, pessoal, não tem segredo, tá? Eu coloquei cola quente, juntei, aí eu coloquei aqui mais cola quente dos lados e fui dando voltas com o sisal e colando. Então, tá bem firme, tá? Agora, o próximo passo é a gente usar vidrinhos de conserva. Pode ser vidrinhos de massa de tomate, que nós vamos colar aqui, ou vidrinhos de leite de coco, que também nós vamos colar aqui na madeira. Como eu não tenho quatro, nem quatro vidrinhos de leite de coco igual e nem de massa de tomate, eu vou pôr dois, dois, tá? Aí vocês usam a criatividade aí na casa de vocês, pode ser qualquer potinho. Aqui eu vou colocar flores, aqui eu vou colocar velas. Então, vamos lá. Tchau. 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 quanto é tamanho. É só colocar cola quente aqui e ir montando, tá? E aí, depois que você tiver preenchido o espaço aqui, se você quiser, pode preencher até todo o espaço, tá? Eu vou deixar as duas laterais sem nada. Aí, você coloca ou velhinha artificial ou velhinha de verdade, tá? E aqui, coloca flores. Vamos ver o resultado final, então. Vamos ver o resultado final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí